Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos envolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica. E nesta aula nós vamos trabalhar sobre assistência de enfermagem no sistema gastrointestinal ou assistência de enfermagem em patologias do sistema gastrointestinal. Especificamente vamos falar da gastrite, ok? Fazendo uma breve revisão então da anatomia, do sistema digestório de maneira geral, você relembra então que você viu que a partir da boca já começa o processo de digestão, correto? E a digestão também, à medida que há esse processo de mastigação, o contato com a saliva, que já começa a quebrar o amido por conta da proteína específica, das enzimas específicas para quebrar o amido. Vai existir, obviamente, essa massa alimentar em contato com o estômago. Lá no estômago, o processo digestório dará continuidade por conta também do ácido clorídrico, que existe no suco gástrico, a maceração poderá existir também para formar um bolo, uma massa, literalmente. E a partir daí então, começa-se um processo de absorção na parte inicial do intestino delgado, do odeno, jejum e hílio, nessas três partes. A parte posterior do intestino delgado e, posteriormente a isso, o intestino grosso que continua as absorções. Então nós temos um processo de digestão, de maceração com a boca, contato já com a saliva e a enzimas digestivas. A partir do estômago, temos também mais uma porção de contato com o suco gástrico, com o ácido clorídrico do estômago, que vai fazer um processo digestório e outras quebras. Na parte inicial do dodeno, jejum e hílio, haverá a liberação de enzimas digestivas também, liberadas junto com a bile. E a partir daí, continua-se já um processo ainda de digestão de alguns outros metabólicos, por exemplo, gorduras. E a partir desse trajeto, é somente a absorção, ok? Nesse processo de absorção, então, tudo que alimentamos, nos alimentamos, será absorvido e cairá na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea vai para o metabólito ou vai direto, às vezes, para a utilização por alguma célula, sistema, tecido ou algum órgão. Tá claro? Então, nesse sentido, o que não for utilizado, será eliminado em forma de fezes, e por outros metabólicos que caíram na corrente sanguínea, o que não será eliminado, também será eliminado na urina. Fazendo essa breve revisão, compreendemos, então, alguns aspectos, e para a gente ligar essa questão da anatomia com a gastrite, vamos entender esse processo patológico, então, da gastrite, que é, obviamente, um processo inflamatório que acontece em nível do estômago. Vamos lá, então. Bem, a gastrite é, então, um distúrbio inflamatório da mucosa gástrica do estômago. Tá claro? Vários processos podem contribuir para o desenvolvimento da gastrite, né? O seu aparecimento, ele ocorre de forma súbita, rápida, nesse sentido, então, podendo ser também de curta duração, mas ele pode ter uma duração um pouco aumentada também. A gastrite aguda, dessa maneira súbita, frequentemente, ela está ligada a causas de agressões, literalmente, como ações diretas do suco gástrico na mucosa gástrica. Então, por exemplo, o suco gástrico, ele está ali preparando o ambiente, digamos assim, para receber o alimento que será digerido. Concorda comigo? Aquela simples questão de você estar sentindo o cheiro do alimento antes das refeições, já começa-se a produzir, literalmente, suco gástrico, para compor a liberação desse ácido clorídrico, e esse suco gástrico já começa a preparar o ambiente para receber o nutriente que virá, posteriormente, com as refeições. Então, nesse sentido, há um preparo do nosso organismo para receber as refeições. Quando, obviamente, por alguns períodos de tempo, alimentação irregular e também outros fatores, e principalmente, fatores de não estar, obviamente, preparando, mas não comendo nada, esse suco gástrico, ele acaba por fazer alguma agressão na mucosa gástrica, causando esse processo inflamatório também. Então, de maneira em geral, a gastrite aguda, então, frequentemente é causada por agressão, ok? Em ação direta lá na mucosa gástrica. Entre essas agressões estão medicamentos, por exemplo. Há muitos medicamentos que eles são digeridos no estômago, por exemplo. Então, ele não passa por nenhuma digestão. Se você vai visualizar aí mais à frente, na sua disciplina de farmacologia, que existem medicamentos que são macerados, devem ser mastigados, eles são absorvidos aqui embaixo da língua, e outros devem passar sem ser descapsulados, abrir a cápsula, por exemplo, diluídos, porque a digestão vai direto lá no estômago. Nesse sentido, então, há medicamentos que vão irritar essa mucosa gástrica, causando inflamação. Antiflamatórios e aspirinas são um bom exemplo disso. O alcoolismo também vai contribuir para esse processo. O tabagismo vai contribuir para essa agressão também. Enzimas digestivas do duodeno, por exemplo, também vão contribuir para esse processo. alimentos coadimentados, frituras de maneira em geral, então, alimentos fritos, gorduras e frutas ácidas podem contribuir também para esse processo. Situações de estresse em pessoas muito nervosas ou também em algumas situações quando estiverem hospitalizadas. Vão estar aí num momento, talvez, de instabilidade emocional, e isso pode contribuir também para o aparecimento da gastrite. Então, você consegue já compreender somente aqui que existem múltiplos fatores que estão ligados ao processo de gastrite. Correto? Nesse sentido, então, vamos ter ações preventivas e também ações de atenção corretivas lá para o paciente hospitalizado na clínica médica. As gastrites crônicas, por outro lado, elas estão mais relacionadas com a presença de uma bactéria no nosso organismo, que é a H. pylori ou Helicobacter pylori. Tá bom? Então, nesse sentido, nós, literalmente, por meio da alimentação, nos contaminamos, digamos assim, com a H. pylori e o H. pylori faz sua medida de proliferação bacteriana na mucosa gástrica e isso causa também um processo de inflamatório lá na mucosa gástrica, causando a gastrite. O Helicobacter, o H. pylori, ele é uma bactéria que está presente em um grande número de clientes com gastrite e com úlcera também, que é assunto da próxima aula. Outra questão importante, que o H. pylori, ele vive abaixo da camada do muco. Então, existe a mucosa, existe a secreção, o muco, ele vive, então, abaixo dessa camada, que é um tipo de saliva que o órgão, literalmente, faz liberação. Nesse sentido, ela se protege da ação do ácido do estômago. Nesse sentido, também, se protegendo, ela não vai sofrer agressão e ela tem a capacidade de se multiplicar ali na... sobrevivendo, literalmente, sobre a ação do ácido clorídico no suco gástrico. Então, só pra gente ter uma ideia a respeito do H. pylori, ele encontra-se nos alimentos, de maneira geral, frutas, verduras e legumes. E eles devem ser bem lavados, por isso, dessa grande importância, ou cozidos antes de serem consumidos. E também, obviamente, a água também não pode estar contaminada por conta de outros agentes também. Então, é importante você orientar bem o paciente, já pensando lá na frente nos cuidados de enfermagem, quanto à alimentação saudável, mas os alimentos crus, por exemplo, que ele pode estar ingerindo, devem ser muito bem lavados e também pra que não aconteça essa infecção pela H. pylori. Outra questão importante, que quanto mais baixa a condição socioeconômica da pessoa, da família e da comunidade, maior a incidência dessa bactéria, de infecções por essa bactéria H. pylori. Como é que funciona, então, professor, o desenvolvimento da gastrite, a fisiopatologia, como chamamos? A membrana da mucosa gástrica, ela sofre um edema e uma hiperemia, ok? Então, a mucosa gástrica interna sofre um edema e uma hiperemia, congestionada com líquidos do suco gástrico, literalmente. Há uma pequena secreção de muco gástrico na mucosa gástrica, contendo muito pouco ácido e muito muco. Então, há uma pequena secreção de muco, mas de secreção gástrica, do suco gástrico, pequena, mas tem uma produção muito alta de muco. O que pode ocorrer, então, uma ulceração superficial, uma pequena lesão também nessa inflamação, levando à hemorragia. Então, entenda que do processo da gastrite, pode acontecer também um sangramento gástrico, ok? Quais são os sintomas? O que a pessoa vai sentir quando estiver com gastrite? Dor na região epigástrica, você lembra lá da anatomia que o... Obviamente, o abdômen é dividido. É epigástrico, gástrico e hipogástrico. Então, ele vai sentir dor aqui na região epigástrica, que é a boca do estômago, como chamamos na linguagem popular, ok? Vômitos e náuseas podem estar presentes também. Eruptação, que é basicamente expelir gases pela boca. Vai existir uma proliferação de gases pelo processo de gestório também, um acúmulo de gases, literalmente, no estômago, que vão ser projetados ali pela boca. Eruptação. Outra questão importante é a pirose, que é a queimação, após as refeições. Então, entenda que na gastrite, sempre vai existir um fator importante. Quando ele come, dói. Quando ele come, dói. Quando ele não come, dói menos. Entendeu a diferença? Tudo que ele comer vai passar por aquela lesão, por aquela inflamação e vai gerar dor, ok? Por isso, ele vai reclamar também da pirose, que é essa queimação também, e principalmente por conta de alguns alimentos. A digestão difícil e demorada, até mesmo desenvolver anorexia. Em alguns casos bem mais extremos, pode acontecer de apresentar hemorragia digestiva, ok? Então, pode acontecer esse processo, literalmente relacionado aos outros processos de digestão, mas também essa dor na região epigássica. Quais são as complicações, professor? Caso não faça um tratamento adequado, ou até mesmo ache que está tudo tranquilo, que é só uma dorzinha que acontece de vez em quando. O que pode desenvolver de complicações? Essa dor epigássica, ela pode evoluir, literalmente, para uma úlcera gássica, pode evoluir também para um processo digestório, de nutrição bem mais complicada com o paciente, e nesse sentido também pode trazer aí um incômodo bem maior relacionado à desnutrição, ok? Cuidado de enfermagem em gerais. Ingerir de uma dieta branda, que é bastante importante e fracionada, com ausência de alimentos irritantes à mucosa gássica, é importante que ele receba uma orientação, tanto médica quanto nutricionista, de quais alimentos nessa fase da doença, é importante que ele não faça a ingestão, ok? Desenvolver atividades físicas com a finalidade de reduzir o estresse, se for o estresse o motivador dessa gastrite, mas ele tendo gastrite, o estresse será mais um motivador para crises de gastrite, digamos assim. Evitar a ingestão de álcool, tá? O alcoolismo, de maneira em geral, de café e o uso de tabaco. Então, parar de fumar, porque esses fatores vão contribuir também para o desenvolvimento de dor e crises, e vão impedir, obviamente, a evolução do tratamento. Promover o alívio da dor, de maneira em geral, com medicamentos, se ele estiver internado, nesse sentido, e sempre orientações para quando ele estiver alta. E estar atento a qualquer tipo de alteração, que pode acontecer, como vômito com sangue, que a gente chama de hematemese, em termo técnico, taquicardia, coração mais acelerado, e hipotensão, que é uma baixa na pressão arterial. Por isso, a importância também de monitorar os sinais vitais desse paciente internado. Bem, falamos então nessa aula sobre a gastrite, no item 9 lá do seu material, nessa disciplina de clínica médica e enfermagem. Então, é importante que você compreenda esse processo da doença para poder contribuir melhor para os cuidados de enfermagem realizados com o paciente. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.